Oi, Frederico! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai, Frederico! Estamos aqui mais uma vez, pessoal, para a nossa videoaula e vamos dar continuidade à nossa matéria de musicalização referente às turmas do segundo e do terceiro horário. Tudo bem? Última aula nós falamos de quê? De quê? Linhas suplementares, que são linhas que eu posso colocar assim, né? Acima da partitura, né? Inclusive aqui embaixo também. Certo? Então hoje nós vamos aprender um item que nós chegamos a ver em uma aula esse ano. Que é essa figura aqui, ó. Como é que é o nome dessa figura? Quem lembra? Clave de... De... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol! E... Clave de Sol, tá bom? Às vezes a gente confunde e pensa que é... Nota musical, mas não é nota musical não, tá pessoal? A clave de Sol, ela serve para me indicar aonde se encontra o Sol. tudo bem? Então até aqui do jeito que está eu não tenho como dizer que nota é então a partir do momento que eu coloco a clave de sol aqui ó agora eu já posso dizer que nota é essa? que nota é essa? que notas são que se encontram no pentagrama tá certo? então por enquanto a gente ainda não vai entrar nas notas e o dever de casa já vai já vou mostrar aqui nesse vídeo como é que a gente vai fazer o dever de casa tudo bem? só a nível de curiosidade clave significa chave não é chaves não, tá pessoal? não é desenho não chave de abrir né? ou fechar nesse caso aqui ela vai abrir a compreensão de quais notas eu vou encontrar na partitura então o dever de casa vai ser o que? você vai pegar e escrever o pentagrama pentagrama assim ó vários tá? coloca vários no papel e vai fazer um exercício de caligrafia pra aprender a escrever a clave de sol então você vai pegar aqui e vai fazer vários ó aqui o tio Carlos fez grandão chega passou mas o ideal é que não passe tá bom pessoal? que não passe não sobra este frio aqui fora então você vai desenhando tá vendo aqui? não sai mais gordinha ou tá mais magrinha mas vamos praticando que vai dar certo tá bom? então boa atividade tá? espero que vocês façam o exercício obedeçam em casa o papai e a mamãe peçam ajuda para eles resolver as atividades ajudem a cuidar dos irmãos mais novos em casa tá? obedeça seja uma boa criança porque nós estamos trabalhando o que? a generosidade idade e o que é generosidade? bem o que podemos desfrutar de generosidade agora em casa é obedecendo e ajudando não fujam do banho nada de mãozinha no rosto tá bom? obedeçam e estamos juntos até a próxima até a próxima tchau tchau